E aí, como vão as coisas? Bem-vindo de volta à segunda aula do livro A Mentalidade do Fundador, de Chris Zuck e James Allen. Na aula passada, falamos sobre o paradoxo do crescimento e as três crises que ameaçam negócios em expansão. Na aula de hoje, é hora de entender como o pensamento de dono pode ajudar a aliviar a primeira crise, da sobrecarga. Para facilitar as coisas, vamos analisar a história de uma empresa fictícia, a Tamanduati. Fundada em 1998, eles são uma empresa de desenvolvimento de softwares. Jorge, seu fundador, é um programador muito talentoso, que iniciou sua carreira trabalhando em grandes empresas de tecnologia, até que resolveu ter mais autonomia e correr atrás de seu sonho, construir uma fábrica de softwares que desse a atenção que os clientes merecem. a um custo acessível. De fato, ele tinha uma missão insurgente. No começo, ele e seu sócio, Tiago, desenvolviam os sistemas, até que a demanda cresceu e eles tiveram que recrutar mais gente. Foi aí que os problemas surgiram. Como um processo seletivo para programadores envolve testes técnicos, Jorge e seu sócio tinham que se envolver diretamente nessa etapa, até que estavam passando mais tempo recrutando do que programando. Aí começaram as reclamações de clientes, entregas fora do prazo e, consequentemente, atraso nos pagamentos. O primeiro vento contrário do fundador não escalável fez com que os criadores da empresa se afastassem da linha de frente, gerando os primeiros problemas de gestão. Jorge e sua pequena equipe começaram a controlar os projetos em lousas brancas, mais baratas e fáceis de gerenciar que os softwares de gestão de projetos, que na época cobravam em dólar. Porém, quando os clientes pediam o status do cronograma, precisavam fotografar a lousa, o que gerava muita confusão, além de não parecer nem um pouco profissional. A teimosia de Jorge em manter esse método de controle matou a prestação de contas junto aos contratantes, que, além de perceberem mais bugs nos sistemas, ficavam semanas sem receber notícias. Por fim, apesar do faturamento estar crescendo, eles não conseguiam contratar desenvolvedores na mesma velocidade de fechamento de projetos, o que fazia com que todos tivessem que trabalhar muito mais, cumprindo longas horas extras de domingo a domingo. No fim das contas, todos estavam estressados, exaustos e errando muito mais do que de costume. Percebeu? A Tamandu ATI, que começou com uma missão ousada e tinha o potencial de se tornar uma insurgente com escala, se deixou levar pelos ventos contrários, se tornando uma incumbente estável. Grande, mas sem a missão original, que era entregar softwares de qualidade a um preço justo, através de um atendimento incrível. Continuando no exemplo da Tamandu ATI, é possível identificar os sintomas da sobrecarga desde cedo, facilitando a reação o mais rápido possível. Da porta para dentro, temos basicamente seis sintomas. Primeiro, gargalos. Existem muitas brechas nos processos. Como o fundador não consegue se multiplicar, às vezes esquece de avisar à equipe que projetos foram fechados. Assim, quando o cliente cobra as primeiras entregas, a equipe nem começou o desenvolvimento. Segundo, detalhes esquecidos. Pedidos de alteração nos softwares não são anotados num lugar onde todos tenham acesso, fazendo com que fiquem esquecidos na maioria das vezes. Terceiro, processos sem escala. A lousa até funcionou no começo, mas com 30 projetos ativos é impossível ter 30 lousas. Eles nem têm tantas paredes para isso. Quarto, talentos exaustos. A escassez de desenvolvedores faz todos trabalharem muito mais, o pessoal anda cansado, estressado e diversos programadores têm ficado doentes ultimamente, desfalcando a equipe. Quinto, tensão no ar. O aumento dos erros tem deixado o clima tenso. Muitos acham que vão ser demitidos e ninguém tem coragem de tentar nada novo, pois tem medo de falhar e ser responsabilizado. Sexto, perda de confiança. A Tamanduati já teve muita reputação no mercado, mas tem perdido clientes importantes e as indicações boca a boca diminuíram muito. Da porta para fora, a sobrecarga pode se revelar através de três sintomas. Primeiro, oferta ruim. Com uma bagunça dessas, os softwares estão sendo entregues com uma qualidade muito baixa, cheio de bugs e itens por fazer. Segundo, clientes frustrados. A relação com os clientes está por um fio, pois o valor pago por eles é alto e também são cobrados por resultados internamente. Terceiro, dificuldades financeiras. Por fim, tudo isso se reflete em projetos não pagos, inadimplência, vendas em queda e problemas sérios de fluxo de caixa. O livro ensina que a solução para todas as crises de crescimento, incluindo a sobrecarga, está na mentalidade do fundador. Ela possui três pilares, que vamos detalhar a seguir. O primeiro aspecto dessa mentalidade é a missão insurgente. Fundadores de grandes empresas sempre comparam a fase inicial de uma startup a uma guerra declarada em nome de clientes mal atendidos. Essa ousadia faz com que a organização enfatize constantemente seus diferenciais e tenha ambições cada vez maiores. A insurgência ajuda a criar novos mercados, norteando as ações dos envolvidos internos e externos. Uma organização sem uma missão insurgente perde completamente seus propósitos, o que se reflete em ações sem sentido. O segundo aspecto é a obsessão com a linha de frente. A maioria dos fundadores foi também o primeiro vendedor da empresa e, às vezes, até o criador do produto. Empresas com essa obsessão defendem o consumidor a todo custo e valorizam os funcionários que lidam diretamente com o cliente. Também concentram suas atividades na experimentação incessante, pois nada melhor que o feedback do comprador para nortear as decisões estratégicas de uma empresa. Companhias de grande porte com essa característica conseguem uma grande diferenciação em relação aos concorrentes. O último aspecto da mentalidade do fundador é a cabeça de dono. Quando uma organização dá autonomia aos colaboradores cria um senso de liderança valiosíssimo. Mais comprometidos com o resultado, pensam como se fossem proprietários do negócio. Essa mentalidade pode ser percebida em empresas com grande foco nos custos, aversão à burocracia e cultura voltada para a ação, e não só planejamento. Quando observamos empresas bem-sucedidas, percebemos que algumas são conhecidas no mercado por um desses aspectos. Por exemplo, a Apple é famosa por desafiar o status quo, declarando guerra aos concorrentes e fazendo as coisas de modo diferente, enquanto a Starbucks é conhecida por fazer seus funcionários pensarem como donos, dando um atendimento de primeira. A Amazon, por sua vez, focou na obsessão pela linha de frente, com entregas rápidas e preços agressivos. Apesar dessas empresas terem todas as características, se concentraram em uma para turbinarem suas propostas de valor. Na aula de hoje, aprendemos mais a fundo a respeito da sobrecarga, seus sintomas, tratamento e como a mentalidade do fundador tem a capacidade de reverter esse quadro. Na aula 3, vamos conhecer mais a fundo a segunda crise, da estagnação, além de estratégias para combatê-la. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos! Legenda Adriana Zanotto